Acompanhe todas as categorias, tudo, 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 nosso amigo grande Nelson filmando tudo para vocês aqui em primeira mão. Acompanhe todas as categorias, o turismo clássico acima de 1 metro e 75 metros. Leta número 72, Jim Masterson, Jim Dinamos, treinador Najat. Atleta número 73, João Pedro Sanches, time 10-10. Atleta número 73, João Pedro Sanches. Atleta número 73, João Pedro Sanches. Atleta número 76, João Pedro Sanches. Bem-vindos, atletas, Místas Anoeste 2018, quarto de volta para a direita. 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 Vamos às compulsórias de frente do Místicos. Expansão de dorsais. De costas, duplo díceps. De costas, duplo díceps. Críceps, melhor lado. De frente, abdão mais para o ajuste. De frente, abdão mais para o ajuste. Muito obrigado. No palco, apenas o atleta número 72, Tim Masterstone, Tim Díramos e Adornája. Quarto de volta para o ajuste. Tchau, tchau. Vamos lá! 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 Vamos lá!